Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim Tempo desta sexta-feira está no ar. Seis pessoas continuam desaparecidas após um naufrágio na comunidade de Bacaba, que fica próximo ao município de Carauari. Mariana Rocha traz as informações. É isso mesmo, a embarcação cidade de Carauari naufragou na noite da última quarta-feira, dia 19, com 97 passageiros. A embarcação não estava com superlotação, já que tem capacidade para até 150 pessoas. Ela naufragou na comunidade de Bacaba, bem próximo ao município de Carauari. A embarcação saiu aqui de Manaus na última sexta-feira e deveria chegar a Carauari hoje. Seria uma semana de viagem, mas acabou aí naufragando no rio Juruá. O que acontece é que o rio Juruá passa por um processo já de seca, né? Há muitos bancos de areia. Há possibilidade de que essa embarcação tenha batido aí num banco de areia, né? Infelizmente, a gente ainda não tem a confirmação disso tudo, mas o inquérito foi aberto para investigar as causas desse acidente. O que se sabe é que nesse acidente várias pessoas foram resgatadas com vida, mas infelizmente ainda há seis desaparecidos. A prefeitura de Carauari divulgou uma lista aí com os desaparecidos, entre eles a mãe e os dois filhos pequenos. São os desaparecidos Laurita Freitas Moraes, Camila, o João e o Arthur, que são duas crianças, um homem identificado como Michel e também a Maria Antônia Barroso Barbosa. Todos eles ainda estão sendo procurados, né? A Marinha auxilia nas buscas com helicópteros nessas buscas e pelo salvamento aí dessas vítimas, né? Que a gente espera, com certeza, que sejam encontradas o mais rápido possível. Além disso, uma força-tarefa foi montada no local com o pessoal da prefeitura, agentes de saúde, defesa civil e corpo de bombeiros em busca dessas vítimas do naufrágio com essa embarcação lá próximo ao município de Carauari. A gente continua aí procurando a atualização dessas informações para saber, para mostrar para vocês aí nos nossos telejornais como que está esse processo de buscas pelas seis vítimas do naufrágio que ainda não foram encontradas. Eu volto com você no estúdio. Olha, a cheia dos rios causou um prejuízo de mais de 60 milhões de reais à produção agrícola no Amazonas. Vamos falar ao vivo com a repórter Mariana Rocha, que vai falar sobre essa produção. Fala, Mariana, quais os produtos mais afetados? Bom dia, Gabriela Moreno. Eu estou na Fera da Banana nessa sexta-feira. Vem comigo, Luiz Fernandes, mostrar aqui qual foi o produto que sofreu mais reajuste, justamente a banana. A banana, mostra aí para a gente, Luiz. A banana Pacovan, por exemplo, o cacho custava 15 reais, agora está ao dobro do preço, 30 reais, viu, Gabi? Isso porque ela vem de municípios do interior do Amazonas, Manicoré, Manacapuru, Coari, também Novo Aripuanã. E municípios que sofrem aí com a cheia dos rios, portanto aí a banana tem sofrido um grande reajuste. A gente esteve mais cedo aqui na feira, consumidores reclamando bastante, mas não tem outro jeito, né? Os feirantes disseram que essa é a última leva de banana Pacovan que vem do interior do estado, porque não tem mais produto, viu, Gabi? Está tudo embaixo d'água, a enchente realmente castigou. Então, muitos produtos aqui na feira da banana têm vindo de outros estados, né? Do norte do país e até mesmo do Nordeste. O cheiro verde, para botar aquele cheirinho verde no peixe, está sendo bem mais caro também, porque o cheiro verde está vindo, sabe de onde? Fortaleza, Gabriela. Já são 400 mil pessoas atingidas pela enchente em todo o estado do Amazonas e, principalmente, em Borba, onde os produtores tiveram mais prejuízos, mais de 22 milhões de reais. Em prejuízos, esse ano a gente vai mostrar a matéria completa para você sobre esses prejuízos causados pela enchente às 18h15 no Jornal em Tempo. Por enquanto, eu continuo por aqui pela feira para conversar com os feirantes e com os consumidores. Gabi, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Mariana. Olha só, a polícia prendeu ontem quatro suspeitos de participação no assassinato do sargento da reserva da PM, Luiz da Silva Costa, de 56 anos de idade. São eles, os irmãos Joelson Ferreira Soares, Josué Ferreira Soares e os comparsas Marcley Moraes de Souza e Charles Sanches Moraes. O carro usado na fuga e a arma roubada do sargento foram apreendidos. A polícia ainda investiga outros possíveis envolvidos. Um homem morreu soterrado depois de um deslizamento de terra em uma obra de uma empresa de transportes na Zona Oeste de Manaus. A vítima foi o empreiteiro José Carlos Ibeiro, de 47 anos. Uma moradora que preferiu não se identificar, ajudou a desenterrar o homem, que ficou completamente coberto pelo barro. A gente escutou o vigia gritar pedindo ajuda. Então a gente correu para tentar ver o que tinha acontecido e o que a gente podia ajudar. Quando vimos que, vimos não, ele informou que tinha um rapaz soterrado, não dava para ver o rapaz, tinha muito barro em cima. Ele teve que usar a máquina ainda para cavar, até a gente conseguir ver um pedaço do rapaz e tentar com a mão, né, e tentar ir puxando até conseguir tirar o rapaz. De acordo com o corpo de bombeiros, José Carlos seria o empreiteiro da obra e estaria aqui para coordenar mais um dia de trabalho. Durante a escavação, o homem estaria em uma localização de risco e na hora do deslizamento de terra, foi soterrado e veio a óbito. Chegando no local, encontramos o cidadão soterrado, nossas equipes, e foi feito com muito cuidado a retirada, né, o resgate dessa vítima, que infelizmente, posteriormente, foi constatado que realmente estava em óbito. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima sequer chegou a ser socorrida, dada a gravidade dos ferimentos. Informações extraoficiais dão conta que a obra já teria sido embargada, mas foi reiniciada pouco tempo depois. São 10 horas e 6 minutos, no próximo bloco, atleta de fisiculturismo garante vaga para representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro. É daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho